Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, Sérgio Lomari com vocês fazendo esse vídeo para mostrar para vocês um paredão de pedras na fazenda Vila Velha, acho que é entre Castro e Ponta Grossa que eu sempre passava por ali, tinha vontade de subir lá e tirar umas fotos, muito longe, não tem como ir a pé porém, levantei o drone e filmei o paredão de pedra maravilhoso, é a caminho aqui de Itapuá, Santa Catarina coisa mais linda o vídeo, fique acompanhando o vídeo e como eu sempre digo para vocês pessoal, se inscrevam no canal curtam, compartilhem, ativem o sininho e ajudem ao YouTube a entender que nós estamos produzindo conteúdo de qualidade para vocês beleza pessoal, um abraço, fiquem com Deus, até a próxima e valeu! E aí 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 E aí